Bicha mulher, acabei de ver teu namorado traindo lá na praça, bicho, tô chocado, não vetei, não, bicho, é sério, mulher, tu tá louco, meu Deus, bicha! O que diabé tu quer pegando meu marido mesmo, hein, meu irmão, tu não sabe que meu marido é casado, hein, meu irmão, o que diabé tu quer ficando coelho? Olha, desvenda só, eu espalco teu miolo, viu, se eu tiver tu pegando meu macho de novo, viu, porra! Vamos, amor, deixa essa vagabunda aí. Que diabé é isso, mulher, teu namorado te trecho, tu foi rebatendo a menina. O que diabé tu tem a ver, meu, bicho, ele não me traiu, meu irmão, ele teve uma recaída aí diferente, eu já te falei que briga de mulher e marido e mulher, ninguém mexe a colher. Bora, amor!